Olá, tudo bem? Eu sou a Renunes, tenho esse canal pra falar sobre minimalismo, sobre parar de gastar com o que não importa e ser muito mais feliz. Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, principalmente pra quem quer viver uma vida mais leve, uma vida mais minimalista, mais essencialista, que é sobre ansiedade e compulsão. Na live de domingo, eu falei pra Pamela, né, e pra quem participou, que eu faria esse vídeo de hoje sobre compulsão. Acontece que escrevendo sobre compulsão, eu percebi que não fazia sentido entrar no assunto compulsão sem falar sobre ansiedade primeiro. Bom, eu sou uma ansiosa assumida que luto pra melhorar isso na minha vida. Não é um quadro que me deixa super feliz e satisfeita, obviamente. Quem é ansioso ou quem convive com quem é ansioso sabe o quanto é difícil viver isso. Não sou médica, vocês sabem disso, não sou técnica no assunto, e vim falar com vocês sobre as experiências que eu tenho na minha vida e as maneiras que eu desenvolvi pra melhorar tudo isso. Então, gente, quero pedir muito pra vocês também deixarem os comentários, contar se vocês são ou não ansiosos, como vocês lidam com isso, que assim a gente pode ajudar a ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida, mesmo tendo esse quadro aí de ansiedade. Primeira pergunta que eu vou te fazer, como você foi diagnosticado com ansiedade ou como você percebeu que alguém que mora aí ou convive com você é ansioso? No meu caso, é uma coisa que eu escuto desde pequena. Então, por exemplo, às vezes eu ia fazer alguma coisa pra escola e eu ficava assim mal, me apresentava lá na frente, ficava super nervosa, e eu já ouvia para com essa ansiedade, menina, você é muito ansiosa. O negócio da ansiedade, o ser ansiosa, fez parte da minha vida a vida inteira. Tipo, eu sempre ouvi isso. Mas eu nunca tive em casa alguém que falasse não, vamos tratar isso, vamos até um médico, eu nunca tive isso na minha infância. E eu percebo, meu pai é extremamente ansioso. Ele também nunca foi atrás, nunca se tratou, mas é muito nítido. Quem conhece ele sabe o quanto ele é ansioso. Então, não sei se isso é genético ou não, não, mas tem várias características em mim que eu percebo no meu pai e as coisas que me incomodavam nele e que hoje eu vejo em mim mesma, sabe? É meio doido isso. E aí eu separei em alguns tópicos para a gente falar dessas coisas da ansiedade para a gente poder se ajudar, ok? Então, o primeiro tópico é o seguinte. O que você sente quando você está ansioso? Você já parou para perceber isso? Tem gente que chega a ter aquelas crises mesmo de síndrome do pânico, né? A gente tem aquele pânico quando está ansioso. Você chega nesse ponto? Como que é isso para você? Porque atualmente, quando eu percebo que eu estou ansiosa, que eu estou entrando numa crise de ansiedade, eu já tenho algumas coisas que eu faço para me ajudar a controlar. Mas eu demorei muito para perceber isso. Antes eu começava a ficar ansiosa e eu não sabia que isso estava acontecendo. E aí olha coisas que eu notei na minha vida. Quando a ansiedade está vindo aí na minha vida, eu sinto que o meu humor muda totalmente. Eu tento ser sempre positiva, uma pessoa bem humorada, em regra eu sou bem humorada, mas quando a ansiedade vem, me dá um mau humor, me dá uma coisa que vem lá de dentro que eu não sei explicar. E muitas vezes eu não consigo controlar. Às vezes eu sinto angústia, às vezes eu sinto preocupação excessiva, às vezes eu sinto que o meu coração vai sair pela boca, parece que eu tomei tipo cinco xícaras de café. Sabe aquela, né? Eu não sei muito explicar em palavras, mas quem já sentiu isso vai saber do que eu estou falando. Às vezes eu sinto também uma preocupação que a minha mente parece que não para de funcionar, mesmo que eu queira. Mas eu quero desligar, mas não para. E eu fico aflita para resolver a questão. E eu percebo que é pura ansiedade. Outra coisa também que eu percebo quando eu estou em fase de ansiedade é no meu sono. Eu durmo muito bem, em regra, gente, muito bem. Eu sou daquela capota. Mas se eu estou ansiosa com alguma coisa, e às vezes tem até aquela ansiedadezinha que eu considero uma ansiedade boa, tipo, ai, amanhã vai acontecer uma coisa importante, amanhã eu tenho uma palestra, né, para dar. E a noite anterior eu fico um pouquinho ansiosa, durmo um pouco mais leve, acordo, aquela preocupaçãozinha normal, eu acho que isso faz parte da vida. Mas na crise de ansiedade isso não é legal. Eu já senti deitar de bruxo na cama e parecer que o coração está saindo do peito. É muito forte. Isso incomoda muito. Ou então ir dormir e a cabeça ficar funcionando, 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 para estar trabalhando, enquanto você deveria estar dormindo. E não consegue desligar. Você já sentiu alguma coisa assim? Você concorda comigo? Vai comentando aí. Outra coisa que eu percebo muito, né, da ansiedade, é no meu corpo. Eu vou ficando muito contraída. Às vezes eu vou ficando até mais curcunda. Às vezes eu travo o maxilar. Então tem dia que eu tive ansiedade, que no final do dia eu sinto até mais dor aqui. Então eu tendo a prestar atenção, ver se eu estou assim, para ver se eu estou ansiosa ou não, para não judiar do meu próprio corpo. Tem gente que rói unha, tem gente que estala os dedos. E são várias coisas que a gente pode fazer conosco mesmo, sem perceber, por conta da ansiedade. Isso acontece mesmo e é importante a gente observar para ver se não está vivendo isso. Outra coisa que eu também observo bastante é em nosso comportamento. Porque tudo isso na ansiedade pode levar a coisas muito mais graves, reações muito mais sérias até. No sentido dessa síndrome do pânico que eu falei. Ou nosso comportamento que a gente começa a ficar meio que alerta a tudo e não consegue relaxar. Ou então passa a não confiar em ninguém, ficar desconfiado das situações. E até levar o medo, né? Esse medo constante. Tem gente que tem medo constante, fica com medo de tudo que vai acontecer. Isso tudo pode ser decorrente da ansiedade sim. E é muito sério. E pode prejudicar muito a vida de todo mundo. Esses são alguns comportamentos que eu listei, que eu já notei na minha vida acontecerem. E eu quero saber de você, como você percebe a ansiedade na sua vida. E antes da gente ir para o tópico número 2, eu vou pedir para você se inscrever no canal, né? Estou aqui abrindo meu conexão, contando minha fragilidade, né? Ansiedade é uma fragilidade. E aí, se inscreva aí para a gente poder crescer com um vídeo todo dia esse mês no canal. Pois bem, no tópico número 2, eu quero falar com vocês sobre os gatilhos que geram ansiedade. Depois de um tempo que você sente essa ansiedade, que você começa a entender que aquilo é ansiedade, é relativamente fácil observar o que te causa aquilo. É claro que a gente tem que parar e olhar para dentro. A gente tem que parar um tempo e olhar para o nosso comportamento e ver o porquê a gente está sentindo aquilo. Sabe que na minha vida tem coisas muito simples que me dão uma baita ansiedade? Do tipo tarefas que eu não cumpri. Então, vamos supor que eu tinha que fazer cinco coisas no trabalho, e aí, sei lá, para hoje, e aí no meio do dia eu percebo que eu só fiz duas, e não vou conseguir fazer mais. E às vezes eu tenho dificuldade de sentar e conversar e falar, não, depois eu faço aquilo, ou delegar, e aí eu quero resolver tudo, não resolvo nada, e aquilo me gera uma baita ansiedade. Então, tarefas incompletas, nossa senhora, gente, são coisas que, ó, me corroem por dentro e geram ansiedade. Então, eu tenho trabalhado isso para melhorar essa parte em mim. Pensar em ficar endividada também é uma coisa que me causa muito ansiedade. Acredito por ter tido essa fase consumista, essa fase super difícil de superar. Hoje, quando eu penso que eu estou gastando demais, ou quando eu começo a fazer conta para o futuro, ou se eu sinto que eu não tenho uma estabilidade no trabalho financeira, me dá muita ansiedade. Então, eu estou sempre fazendo conta, sempre me controlando. E eu sei que é decorrência do que eu já vivi, mas eu quero que isso melhore. Eu quero poder ter mais segurança para não sentir esse tipo de ansiedade. Porque, como toda ansiedade, é péssimo sentir isso. Outra coisa que às vezes me dá certa ansiedade são ligações telefônicas. Eu amo falar pessoalmente com as pessoas. Eu sinto que eu vou muito bem em negociações, mas pelo telefone eu não gosto tanto. Então, se eu estou resolvendo mil coisas, aí eu estou com uma ligação, eu vou atender. E eu prefiro falar pessoalmente, eu não gosto tanto de ligação. Mas com várias dicas, isso é uma parte que eu estou melhorando da minha vida, porque realmente eu quero lidar com o desconforto. Eu quero melhorar isso, até para negociar melhor as minhas coisas. Eu estou melhorando. Dentro disso também é lidar com os prazos. Eu gosto sempre de estar adiantada perante os meus prazos. Quando o prazo começa a ficar muito em cima da hora, isso me causa muita ansiedade. Muita ansiedade. Eu já venho do direito, profissão, que é muita questão de prazo. Então, eu gosto de ter uma organização. Quando alguém me fala assim, Ah, você fez tal coisa para amanhã? E dá até desespero de pensar que eu não me organizei para aquilo. Nossa, eu fico, tipo, desesperada. Então, eu uso a agenda para tudo, o caderno. Eu me sinto segura e eu afasto a ansiedade quando eu estou organizada. E aí, dentro desses gatilhos, tem um também que eu quero contar para vocês, que é o da nutricionista. Eu já passei em várias nutricionistas. Eu amo passar em nutricionista, porque a gente sempre aprende muito. Mas, gente, quando eu recebo aquela dieta prontinha ali, agora você vai comer, está hora, está hora, está hora. Isso me gera uma baita ansiedade. Parece que o fato de eu ter aquela dieta na mão me dá mais vontade de comer. E aí, vem a compulsão, que vai ser tema de um outro vídeo, mas vem aquela coisa que parece que vai me corroer. Então, certos nãos, certas proibições, me geram ansiedades imensas. Vocês sentem isso? Me conta. É tão doido, eu já saí de nutricionista, que eu paguei uma grana. E aí, no meio do caminho, eu parei para comprar um monte de bobeira e comi até. Pelo simples fato, parece, de eu saber que eu ia ter que começar uma dieta. Não é normal, não é legal. Mas, estou sendo sincera com vocês. Quero saber de vocês se acontece alguma coisa nesse sentido na vida de vocês. E aí, eu quero passar para o item número 3. O item número 3, ele é extremamente individual, pessoal. E eu vou mostrar os meus, né? Que são as maneiras que eu tenho para dar uma controlada aí na ansiedade. Dar uma segurada na ansiedade. Também quero saber o que vocês fazem. Uma coisa que eu descobri recentemente na minha vida, quando eu digo recentemente, é coisa, sei lá, de um ano para cá. É a ter momentos de silêncio. O que seriam momentos de silêncio? É aprender a conviver com o silêncio. É entender que, às vezes, você pode estar com alguém do lado, mas você só quer ficar quieto. E está tudo bem. Ou, então, é aquele momento que você vê que você não acorda legal, porque você tem um monte de coisa para fazer. A sensação é que a ansiedade pode vir e você fala, vou meditar. Eu, nessa hora, vou meditar sempre com meditação guiada, que eu já falei para vocês, porque eu não consigo desligar sozinha na meditação. Principalmente quando eu estou com início ou com ansiedade. E aí, também, eu pratico yoga. E no yoga, eu consigo, sim, meditar ali no grupo. Para mim, rola muito bem. Então, eu tenho essas maneiras para ir me ajudando a ter esse tempo comigo mesma. E isso tem me ajudado a controlar muito a ansiedade. Porque o silêncio, mesmo que seja cinco minutos, tem me feito muito bem. E antes, eu não ficava em silêncio. Eu ligava a TV, ligava o rádio, ligava o computador, ficava ouvindo podcast, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Agora, não. Tem hora que eu quero simplesmente ficar quietinha. E é ótimo. Uma outra coisa que me ajuda muito com a ansiedade é focar no positivo. Já comentei com vocês que, de um tempo para cá, eu viria uma pessoa good vibes. Eu sempre foco no positivo. Então, isso me faz muito bem. Até no meu próprio Instagram, renones.com.br. Sim, esse é meu Insta. Vai lá, segue lá. Todo dia de manhã nos stories, eu começo com uma frase positiva, ou com uma frase para reforçar algum comportamento positivo. Eu sou uma pessoa que me motivo bastante com o que eu leio, com o que eu escuto. Então, nos momentos que eu não estou legal, nos momentos que eu estou com ansiedade, eu gosto de parar para ouvir pessoas positivas. E também pessoas calmas falando. Porque eu sou muito ansiosa e eu falo muito rápido. Então, eu gosto de ouvir pessoa mais calma do que eu, muito mais calma do que eu. Que fala, sabe, pausadamente, isso me dá uma relaxada e me faz muito bem. Uma outra coisa que me ajuda muito com a ansiedade é quando eu percebo que eu estou ali no olho do furacão, com a ansiedade bombando, terem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e sem resolver nada. Na hora que me bate aquilo lá, eu falo, peraí, zera tudo. Eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu já falei para vocês também sobre isso. Não ser multitarefas. Isso mudou a minha vida. Eu amo fazer uma coisa de cada vez depois que eu descobri o quanto faz mal ser multitarefas. Então, o que eu faço? Quando eu percebo que eu estou postando uma foto no Instagram, respondendo o e-mail da loja, preparando vídeo para cá, me respondendo um cliente, eu falo, peraí, está tudo errado. Não é possível que alguém consiga se concentrar em tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu falo, qual é a prioridade? É um post que eu preciso fazer? Está na hora? Vamos fazer ele primeiro. Terminou? O que é mais importante? O cliente da loja? O cliente da loja? Então, criar essas regras de se organizar o que é importante, o que é urgente e aí sim pôr a mão na massa. Não ficar tentando fazer um monte de remendo, um pedaço de cada coisa. E a ansiedade vem de um jeito, gente, que é de machucar, de tanto desespero que dá, pelo menos para mim. Aí vem um item que ele não é nem um pouco fácil e muita gente acho que vai se identificar comigo. Que é não querer ter o controle de tudo. Isso dá uma baita ansiedade. Eu trabalhei muitos anos sozinha. Então, quando eu fui liderar a equipe na loja, eu tinha a mania de querer resolver muito as coisas. Só que tem coisa que não dá para a gente resolver. Então, eu estudei muito sobre como delegar. Como achar que está tudo bem quando a pessoa faz de um jeito totalmente diferente do nosso. Porque quando a gente pede para alguém fazer uma coisa para a gente ou quando a gente delega alguma coisa, não vai sair igualzinho a gente queria. E a perfeição da pessoa pode ser diferente da nossa perfeição. Ou o ok da pessoa pode ser diferente do nosso ok. Então, entender que não dá para controlar tudo, que cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu jeito de encarar as coisas, de fazer as coisas, faz parte desse controle de ansiedade que eu tento viver. Às vezes dá uma ansiedade, às vezes dá uma vontade de resolver, de pegar pessoas e falar faz, por favor, isso é importante, você não está vendo? Mas não, a pessoa não está vendo, está tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito de ver as coisas. Então, não dá porque ninguém é igual a ninguém e a gente tem que entender isso sim. Outra coisa muito importante. Pense sobre um problema de cada vez. Eu sei que tem fase da vida, gente, que parece que o mundo está desmoronando. Às vezes vem problema de saúde, de repente tem um problema de dívida, de repente tem um problema no trabalho, amigo, e aí quando você olha a sua família, e aí quando você olha, você fala cara, o que está acontecendo aqui? E não dá para resolver tudo de uma vez. Então, conseguir focar em cada problema para tentar encontrar alguma solução. E eu vou dizer, tem hora que eu falo meu Deus do céu, me ajuda aí de cima. Eu vou rezar aqui porque o negócio eu não vou conseguir resolver sozinha não. E às vezes dá certo, às vezes realmente vem uma solução da onde a gente menos imagina. E aí uma outra maneira, né, de evitar essa ansiedade é também se cobrar menos. Porque de verdade, gente, a gente tem essa mania hoje em dia com as redes sociais, a gente quer se cobrar muito, a gente quer ficar o tempo inteiro perfeito, trabalhar não sei quantas horas por dia, ser extremamente produtivo. E aí tem gente que é mãe, tem gente que é pai, e as pessoas julgando o tempo inteiro. Então assim, já basta que as pessoas nos julgam. Então você não precisa se julgar, não judia de você. Eu sempre fui extremamente julgadora comigo mesma, sempre fui de cobrar muito mais de mim do que eu cobro dos outros. E isso também gera uma baita ansiedade, um estresse desnecessário. Mas e aí? Quando a ansiedade bater, a ansiedade chegou, pá, como fazer para resolvê-la? Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, não é? Pois bem, não tem resposta. Eu pelo menos não tenho uma resposta direta e reta para isso. Mas eu tenho essas dicas que me ajudam muito e pode funcionar para você também. Tenta aí. Meditar, meditar em geral. Seja com uma meditação guiada, seja parar e respirar um pouquinho, seja ligar um podcast, alguma coisa que te faça bem e você ficar ali no seu cantinho. Rezar, rezar, sabe? Parar e rezar. Porque muitas vezes eu só quero me conectar com alguma coisa que me tire aquilo da cabeça e aí rezando, orando, me faz muito bem. Eu já cheguei a estar em reunião muito tensa e falar, olha, preciso ir no banheiro. E aí dentro do banheiro eu fazer essa coisa de ficar quietinha ali parada, rezar e conseguir me organizar mentalmente para ficar tudo bem. Eu também tenho a mania de quando eu percebo que a ansiedade está vindo. Principalmente quando eu sinto que essa ansiedade está vindo e vai me gerar uma compulsão alimentar, porque para mim é super comum isso acontecer. Eu vou lá, encho uns copos de água gigante ou garrafinha de água e tomo água. Não loucamente, tá gente? Tomo bastante água. Paro para tomar água. Não vai me dar tanta compulsão alimentar, porque eu estou parando para prestar atenção no que eu estou fazendo. E é esse tempinho também que eu reorganizo as ideias. E aí uma coisa que me ajuda muito, isso que eu descobri há mais de 10 anos, que é a corrida. O esporte em si, né? Ir para uma esteira, treinar alguma coisa. Isso me ajuda muito. Eu sou muito ativa, eu sinto que eu tenho muita energia presa em mim. Quando eu junto essa energia com a ansiedade, eu não estou legal, a minha cabeça parece que vai explodir. Então, se eu vou para a rua correr, põe lá um podcast positivo, ou põe música, músicas que me fazem bem, vou ouvir música alta, fico até meio cantando, isso me ajuda a tirar essa energia parada, que não está legal. Então, ter um esporte, ter alguma coisa que te faça bem nesse sentido, para você queimar energia, gerar uma nova energia no seu corpo, isso também é incrível para quem tem ansiedade. Eu já fui para a esteira, em crise de ansiedade, tipo, não consegui ficar mais que 10 minutos na esteira, mas já ajudou a minha cabeça, e depois de 10, 15 minutos de esteira, eu vim e fiz o que eu tinha que fazer, e tudo ficou bem. Então, realmente, você não precisa ficar lá uma hora, duas horas treinando. Vá o suficiente para você sentir que aquilo passou. E aí, o último ponto que eu quero falar com vocês, é sobre os remédios, remédios para a ansiedade. Vocês tomam? Como vocês lidam com isso? Eu não julgo quem toma, quem não toma, eu não tenho nenhuma opinião formada. O que eu tenho que falar é o seguinte, é a minha experiência. Há alguns anos, quando eu entrei em fase de ansiedade profunda, uma ansiedade horrível, eu tomei remédio. Médica que me passou, já faz bastante tempo, eu não gostei da sensação. Não tomei por um longo período, me disseram que esse remédio eu precisava tomar por bastante tempo para ele fazer efeito mesmo, eu não consegui. Eu me sentia meio num mundo paralelo, eu não me sentia eu mesma, eu fiquei meio lenta, eu sou muito agitada, eu gosto, eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Pode ser que seja o tipo de remédio que eu tomei, então eu não tô julgando ninguém, não tô falando nada assim, tô falando que pra mim não foi legal. Então eu fui pra outras formas de terapia, né, eu fui fazer acupuntura na época, comecei o yoga nessa época, e tudo isso me fez muito bem. Então realmente eu mantive essa linha. Eu tomo muito cuidado com o excesso de cafeína e com alguns alimentos, até com álcool e tudo mais. Isso até pode ser assunto pra um outro vídeo, se vocês quiserem. Pra mim o remédio não deu certo, eu nunca mais tomei, mas eu sei, eu tenho amigos, amigos muito próximos, que tomam e controlam a ansiedade com o remédio e estão super satisfeitos. Então pra mim não tem certo e errado, tem o que funciona pra cada um. E aí, gostou desse vídeo? Como foi bater esse papo sobre ansiedade? Comenta aqui. Vamos tentar melhorar isso na nossa vida, né, quem tem isso daí também? Amo vocês, um beijo enorme, e vou preparar um vídeo bem legal sobre compulsão, compulsividade. Quero as dicas de vocês, hein? Um beijo enorme e até o próximo.